Pois bem, vocês acabam de ver aqui na Avenida Manaim, pelo segundo dia direto, 7 de agosto de 2020, mais um animal na rua. Nós da TV do Povo estamos saindo às ruas para mostrar aí os acontecimentos da cidade, nessa sexta-feira, que precede aí, se não me engano, Dia dos Pais, domingo. Estamos confinados, a gente está nem sabendo se Dia dos Pais é domingo mesmo. Enfim, Dia do Pai é todo dia, na verdade. Todo dia os filhos devem homenagear os seus pais. Mas a gente acaba de mostrar aí um animal solto. E infelizmente, volto mudando o assunto para coronavírus, a gente não vê aqui na Cracolândia, nunca ouviu falar de que nenhum viciado, infelizmente, nenhum cachaceiro daqueles de ficar caído no chão, nem as pessoas que vivem em prostituição serem contaminadas. Olha, está aí a Cracolândia cortando na alta. Do mesmo jeito, olha, dois ali. O poder público está cercando a prefeitura, cercando... É fácil cercar o patrimônio e deixar... Olha lá, olha ali, olha uma turma ali, muitos ali, sem máscara, sem nada. Como é que eles não pegam coronavírus, nem coronavírus, e a pessoa trabalhadora, a pessoa de bem, o comerciante que está quebrado, com o comércio fechado, esse sim está aglomerando e esse sim pega coronavírus. É inexplicável, olha, mais dois ali, é um casal de pessoas que frequentam a Cracolândia. Em plena Ipatinga, com a Avenida Manaim, bonitinha. Aqui também era um ponto de pessoas. E, finalmente, o semáforo daqui foi desativado, também concordo. Pra que tinha que ser semáforo aqui? Pra nada. Ficar gastando energia elétrica à toa. Então vamos lá, vamos embora. A tvdopovo.com A gente se encontra aqui, sexta-feira, 7 de agosto de 2020.